Pietro, o que você tá fazendo, filho? O creme da avó, filho! O que é isso? Pepe? Onde você tá sentado? Que bagunça é essa, filho? O que você fez? Um minuto! Pietro? O que você tá fazendo? O que? Hã? O que é isso, filho? Hã? Pepeu? Não é papel, filho? Não é! É creme da vovó! O que você tá fazendo com o creme da vovó? Hã? Guarda, filho! A vovó vai ficar triste! Guarda! Tampa aqui! Tampa! Olha que caca! Nossa, mãe! E agora? Ó, sua mão tá suja! O que que você tá fazendo, filho? Tá passando no dodói? Não! Não? O que é, então? Hum? O que que você tá fazendo, filho? O que que você tá fazendo com esse creme no rosto? Deixa eu ver se a mão? Vamos tomar banho, vamos! Tê? Tê! Olha que sujeira! Mamãe! Tê? O que que você fez no quarto da vovó, filho? Sua vovó vai me matar! Tchau! 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 Tchau!